Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer mais um habitat natural aí, né? O habitat natural de mais um gênero incrível de plantas, né? Um dos gêneros mais interessantes que eu particularmente gosto muito, que são os dendróbions, né? São plantas bem legais, incríveis aí, que assim, muita gente, eu tenho certeza que você já se perguntou como que é o ambiente natural dessa planta, como que é o habitat, onde ela vive, como que é o clima, como que a natureza funciona, na verdade, lá na região que essas plantas habitam, né? E isso, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando esse ambiente natural dessas plantas, vou estar explicando pra vocês também o porquê da importância, na verdade, né? Vou explicar a importância do estresse hídrico nessas plantas, tá? Porque muita gente fala que é judiação, acha que é judiação, uma coisa assim, outra ali, e eu vou estar mostrando pra vocês o porquê que as plantas, alguns dendróbions, na verdade, precisam passar por esse processo de estresse hídrico, né? Esse processo aí de escassez de umidade e de nutrientes também, pra poder florescer bem, pra poder se desenvolver bem, né? Então, assim, se você achou interessante o tema do vídeo, bora assistir até o final. Quem não é inscrito, já vai se inscrevendo. Tô convidando vocês a se inscreverem no canal, porque assim vocês não vão mais perder nenhuma novidade. Tem bastante coisas, bastante ideias novas de vídeos pros próximos meses, na verdade, né? Então se inscreve aí que tem muita coisa legal que vai te ajudar aí no cultivo das suas plantas. Você que tá tendo dificuldade e tudo mais sobre como cultivar orquídeas, como fazer orquídea florir, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação aí que aqui eu ajudo vocês em tudo isso aí, tá? Já vai compartilhando o vídeo com seus amigos, curtindo, que é muito importante pra eu saber que vocês estão apoiando. e gostando do conteúdo, e bora pro vídeo de hoje! Então, pessoal, antes de eu começar a mostrar pra vocês como que é o ambiente natural da maioria desses dendróbions aí que não gostam de muita umidade, esses dendróbions que precisam de estresse, é bem importante falar pra vocês que, apesar de raros, existem alguns dendróbions que fogem nesse padrão de ambiente, tá? Eu vou tá mostrando o ambiente aqui pra vocês da maioria desses dendróbions, desses que gostam de bastante sol, desses que precisam de meio que um estresse hídrico, entendeu? Que precisa aí de uma diferença na umidade ambiente pra poder florescer, tá bom? Então eu vou tá abordando aí o habitat dessas plantas, desses dendróbions, outros dendróbions mais raros, outros dendróbions que gostam de mais umidade, que tem um ambiente diferente, se vocês quiserem, eu posso tá fazendo uma parte 2 desse vídeo pra semana que vem, mostrando o ambiente dos dendróbions que não gostam de muito sol, dos dendróbions de mais umidade, tá? Então coloca aqui nos comentários se você quer uma parte 2 mostrando esse outro habitat, e bora aí pro tema de hoje, né? Que são esses dendróbions mais resistentes aí, esses dendróbions mais fáceis de se encontrar. Então vamos lá, gente, olha só, a primeira, vocês sempre, eu sempre falo aqui no canal sobre o cultivo dos dendróbions aí, que são plantas que precisam de muito sol, tá? Esses dendróbions mais comuns que a gente cultiva aqui, por quê? Se você cultiva eles na sombra, você não vai ver floração tão cedo, tá? Eu posso até dizer que se você cultivar só na sombra mesmo, você nunca vai ver um dendróbion desses aí que precisa de estresse florescer, por quê? São plantas que naturalmente eles precisam de bastante luminosidade do sol, bastante luz solar. Então olha aí a primeira foto pra vocês verem desse dendróbion aí, inclusive ele tá até florido, olha pra vocês verem a diferença. Quem assistiu o vídeo da semana passada das falenópsis vai dotar a diferença gigantesca aí do ambiente de uma planta pra outra. Por isso que eu falo pra vocês que não é toda orquídea que é igual, entendeu? O cultivo não é igual de uma com a outra, não. Semana passada mostrei as falenópsis pra vocês, vocês viram que é um ambiente mais fechado, mais alagado, mais úmido. Agora, hoje eu tô mostrando os dendróbions aí, vocês estão vendo aí, né, a diferença do ambiente. O dendróbion, ele geralmente vegeta em árvores bem altas, né, bem mais acima, e vocês podem ver que é um ambiente totalmente aberto. vocês observam aí, né, que no período geralmente da floração dessas plantas, as árvores caem quase que totalmente as folhas, tá? É no período geralmente aí que tá entrando, tá aí saindo do inverno, né, a gente tá no finalzinho do inverno, que é o período geralmente que eles florescem, né? E nesse período, as árvores quase não tem tantas folhas pra poder tampar muito a planta, então fica meio que bem descoberto aí. A planta fica pegando bastante sol, bastante luminosidade nesse período, né, que é exatamente, que coincide aí exatamente com o período do estresse hídrico que a gente faz aqui, tá? Então eu vou tá mostrando uma outra foto aí de um outro dendróbion, inclusive esse outro aí, vocês podem observar também que tá numa região bem clara, né, bem iluminada, e se vocês observarem os detalhezinhos, tá bem desidratadinho o bulbo dele. Por quê, gente? O estresse hídrico, vamos aí seguir pra parte do estresse hídrico, né, o porquê que ele é importante, o porquê que essas plantas precisam passar por isso. Vocês observaram aí, né, a primeira foto que eu mostrei, a planta vegetando num local totalmente quase que aberto, né, em árvores que quase não tá tendo folhas naquele período, a planta tava florida, então geralmente no período do outono e do inverno, as árvores começam a perder as folhas, né, desses dendróbions, do habitat natural dessas plantas. Então elas começam a perder bastante folhas, e nisso a luminosidade aumenta. Vocês já perceberam aí, quem assiste meus vídeos há muito tempo aí, há algum tempo atrás, vai perceber que eu falei pra vocês que quanto mais vocês conseguirem aumentar a luminosidade no período do outono e do inverno pros dendróbions, melhor é, mais fácil você vai conseguir a floração. Porque naturalmente no ambiente, as árvores, né, elas caem as folhas, elas descartam as folhas nesse período do outono e do inverno, e naturalmente a luz, a luminosidade ambiente vai aumentar muito. A planta fica praticamente quase que no sol pleno nesse período, né. Então aumenta a luminosidade, como não tem tantas folhas tampando ali, não vai ter, né, umidade, porque aí vai parar as chuvas, geralmente nesse período não chove tanto, né. Então, a umidade vai baixar muito, né, como não tem folhas ali pra poder fazer uma sombra e segurar também a umidade, porque quanto mais fechada a mata, quanto mais fechado o ambiente, mais úmido é, por conta que as árvores estão tampando ali aquele ambiente, né, tá um pouquinho mais ali fechado e a umidade aumenta. Quando caem as folhas, que as árvores ficam quase que secas, na verdade, né, a umidade não fica, entendeu? Então seca muito rápido. E as plantas sofrem esse período aí, né, de escassez de umidade, de escassez de água, né, e uma elevação bem grande aí na luminosidade, e isso que causa a planta, né, a planta sabe o período que ela tá naquela época ali, né, ela naturalmente sabe qual é o período e ali ela vai formar os botões, vai formar a floração dela aí, né, pra continuar a espécie. Por quê? A planta pensa o seguinte, quando ela tá nesse ambiente aí que começa a aumentar o sol, então, ela tava acostumada no ambiente ali, porque geralmente na época de brotação dela, na época de desenvolvimento, é um pouquinho mais sombreado, não tanto, sempre é um ambiente bem aberto, mas na época de brotação, né, e de desenvolvimento, é um pouquinho mais sombreado e ela tá se desenvolvendo, tem bastante umidade, tem tudo ali, né, ótimo pra ela se desenvolver. Aí ela se acostuma com aquele ambiente. A partir do momento que tá entrando o outono, né, o inverno, que a temperatura muda, as folhas das árvores vão cair, a umidade vai abaixar, a luminosidade vai aumentar. Então a planta vai pensar o seguinte, eu tava acostumado com aquele ambiente onde eu tinha tudo aqui já à disposição minha, né, tava tudo aqui à minha disposição e como aumentou o sol, diminuiu a umidade, se continuar por muito tempo isso, eu vou acabar morrendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as forças que eu tenho, as reservas de nutrientes que eu tenho, pra produzir flores, porque a floração da planta é o meio, né, de reprodução delas. Então ela vai produzir as flores pra poder reproduzir aí, né, ter mais, formar as cápsulas de sementes e ter mais indivíduos aí na natureza, né, dispersar aí na natureza mais sementinhas e ter constantemente aí mais indivíduos, mais plantas da mesma espécie. Então meio que é um instinto da planta pra não acabar a espécie, entendeu? Pra ela ter a continuação aí da espécie, ela vai e floresce. Só que aí quando a planta já tá florindo, tá com as flores já abertas, né, ou até acabando a floração, volta um período com mais umidade, volta um período que as árvores vão brotar novamente, vai tampar um pouquinho, né, então o sol não vai ficar tão forte queimando ela e ela vai voltar naquele ciclo de se desenvolver, né, crescer, desenvolver, brotar, enraizar, saltar raizinhas novas e tudo mais e aí no outro ano segue o mesmo processo, né, de bastante sol e tudo mais. Então assim, pessoal, desculpa se eu falei muito, tá, mas eu queria explicar, na verdade, eu me empolgo aqui às vezes e eu queria explicar pra vocês nos mínimos detalhes aí por que que a gente precisa do estresse hídrico, né, como que funciona isso na natureza, né, no ambiente aí da planta. Mas enfim, bora aí pra uma outra foto que eu vou mostrar pra vocês, um Dendróbion secundum, olha que gracinha que tá esse Dendróbion secundum aí, florido, na natureza, tá, plantas epífitas, né, plantas que a gente não coloca na terra, tá bom, alguns deles até que meio que pode se desenvolver num ambiente meio que terrestre, mas a maioria desses Dendróbions é bem aconselhável plantar em troncos ou então em substratos aí que não mantenha muita umidade, tá. Esse Dendróbion secundum que eu mostrei pra vocês, vocês podem observar que ele tá emitindo um brotinho e tá sem nenhuma folha. Então, ele tá saindo já desse período de escassez, porque ele já tá brotando, logo logo já vai voltar aí um aumento, vai ter, na verdade, um aumento de umidade aí no ambiente pra ele continuar se desenvolvendo e não morrer, entendeu? Então, assim, tudo é feito na medida certa, do jeito certo, no tempo certo aí pra planta se desenvolver, pra planta florescer, né, se reproduzir, na verdade, e acabar não morrendo, né? Então, assim, no período ali que ela já tá ali terminando a floração que se continuar seca demais e sol demais o ano todo, ele acaba morrendo porque precisa de água, entendeu? Então, quando tá chegando naquele finalzinho daquele período, começa a voltar aí o aumento da umidade, começa a... o sol não fica tão forte nas folhas, queimando tudo, né? E a planta inicia um novo ciclo, igual eu falei pra vocês. A próxima foto aí é de um dendrógono gerdoniano, uma planta que tá na natureza também, vocês podem observar que esse aí ele tá meio que no meio de uns arbustos, né? Só que em um lugar totalmente descoberto, num local aí que pega sol aí o dia todo, praticamente, o bichinho tá esturricando aí no sol e tá totalmente floridinho. Também naquele período aí, né? Onde o sol é mais forte na floração dele. Essa outra foto aí, um dendróbion heterocarpo, totalmente florido também, em uma floresta aí na mata aí, vocês podem ver que só pela foto de você olhar, não precisa nem olhar a árvore, você já percebe que tá num lugar bem claro, num lugar bem aberto, tá? Dendróbion, esses dendróbion geralmente, esses mais comuns assim, que necessitam desse período de estresse, esses dendróbions aí, eles geralmente não vegetam locais muito fechados, muito sombreados. Se por acaso eles vegetarem, às vezes uma sementinha voa e vai, né? Pro ambiente mais úmido e eles nascem ali, dificilmente eles podem florescer tão bem quanto eles florescem no ambiente certo, tá? E por último aí, tô mostrando pra vocês um tronco, né? De uma árvore aí, totalmente, né? Tá repleta de dendróbions aí, mais uma vez você percebe, isso é um árvores muito grandes, bem grandes, bem compridas, né? Que se sobrepõe sobre as outras aí e fica totalmente descoberto pegando sol aí na maioria das horas do dia, né? Na maior parte do dia a planta fica quase que no sol pleno, tá? Então assim, é por isso que eu sempre aconselho vocês, tá? Eu criei essa série exatamente pra mostrar pra vocês o porquê que tem que fazer isso, o porquê que tem que fazer aquilo pra ter um bom desenvolvimento. No caso dos dendróbions, o estresse hídrico é uma coisa natural que acontece, entendeu? Então na natureza, a plantinha lá, ninguém mexendo, ninguém inventando moda ali, vai acontecer aquilo. Naturalmente vai acontecer aquilo, entendeu? Então assim, a gente, no cultivo da gente, no ambiente que a gente cria pra eles, né? Um ambiente meio que artificial porque não tá no habitat dele, o que que acontece? Você tem que seguir um pouquinho aí, se aproximar um pouco, né? Simular, na verdade, esse período de escassez pra ele, né? Pra ele entender aí que tá no período de escassez, que tá no período de ele poder se reproduzir, né? De ele poder florescer, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, eu queria só explicar mesmo um pouquinho aí pra vocês de como funciona os dendróbions no ambiente natural. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu não tenha falado demais aí, me desculpem se eu falei demais, é porque igual eu falei, eu me empolgo, né? Pra explicar pra vocês como que funciona tudo, e às vezes eu tô falando, 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 aí na hora que eu olho aqui já tá mais de 10 minutos de vídeo, né? E fica uma coisa muito longa. Então assim, se vocês gostaram, curta o vídeo, tá? Pra eu continuar com essa série, pra eu continuar mostrando ambientes e habitats naturais. Eu vou ver se semana que vem eu falo sobre as vandas, como que são as vandas no ambiente natural e explicar um pouquinho pra vocês aí sobre o cultivo delas, tá? Então um beijão com todo mundo com Deus, aguardo vocês aqui no canal amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Quem quiser comprar orquídeas, meu site tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar nesse link aí que vocês vão ser direcionados pra lá, lá tem a lista das plantas, tá? Aí vocês olham lá o que vocês querem, façam um pedido certinho lá no meu WhatsApp que tá tudo ok, tá bom? Um beijão pra todo mundo, aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!